O bicho não foi levita e o espela até se irrita E o juiz agora pita, impedimento na área Sobe no criptonita, pro supermano xita Acho que tô na fita e no rap tá com uma faia Tá na madeira, não marca bobeira, não segue trampando aqui na domingueira Não faz bolada, tipo acelerada, não serve de nada, sem força besteira Até a cultura e na zema tem que se ligar Muita gente vai ouvir o que você tem pra falar Criançada prioriza o horário do seu Yakult Precisa de Jorge Bem, de Miss Brown, Calacute Vamos quebrando as barreiras erguidas pela sua mente Viu a muralha da China, não vai aguentar com a gente Se fosse por status, copiava o monte Nossa missão é maior, expansão do horizonte Sou jicado do samba, o deboche do funk Sou plural brasileiro, original afro-punk Não mudamos raze, eu não quebrando suas reis E vamos desenvolvendo, meu bloco é subterço A rua toda ginga, ideia, balança e peça Aumenta o som e swinga Te falei como eu tava fazendo, quebramos suas leite E vamos desenvolvendo, meu bloco é subterço Na rua toda ginga, ideia, balança e peça Como conseguem ver nesse play? Cadê que eles querem te comprar? Eles querem te vender Eles querem te apagar, patrão, é sem ver, é ali na ponta, nunca cp Sistema de cad, é terceira guerra, governam que te ferram, cadê te vigiar? Pimenta, mandada, é copa, suda, é faturada, é o fim Parceiro é o mundo do dinheiro, eu pra quem nunca tem É povo calado, sem saber que o pole é de quem? Trabalha só a sol, carnaval, pitbull, gelada, novela e o big pro do mordeu eu sou Aí é foda, vai, vem que o mundo é selva, nego As contas chegam, nego, quero ver, tu paga, nego Já que a sua vida é quase nada, nego É um leão por dia, pé na caminhada e pé na tábua, nego E vai, não deixa eles de ver que não Só tu sabe o peso do teu sonho, o valor do teu coração E vai, mostra teu valor pro mundão Cê não tem nada a perder, só resta ganhar então É um leão por dia, um leão por dia, um leão por dia Moleque na correria, vai Um leão por dia, um leão por dia, um leão por dia Ainda tamo vivo, quem seria? É selva de concreto, babilônia, evolução O leão por dia tem que ter disposição É corrida dos ratos, correndo sem direção Leita selva, fim dos tempos, tudo é ilusão MC Max, procura aí ó Subindo os palmares agora, subindo os craques Seja o meu walk, ideia de ciclético, a sociedade Mastiga e meu voz pelo jogo que se repete Eu testo, eu fujo dos ex inimigos, a minha só por é uma fixe A brigar pela polha no grande fixe, é nova ordem 666 Sou xingotec fixe, alícia o país das maravilhas O QG em Brasília, o poder dos chefes de quadrilha E agora quem poderá nos defender? O Chapolin ou a justiça ou a polícia? Espero nunca defender, só se atenção em vão Vai vendo que é irmão É correria, mega correria, velho irmão Cê tá ligado irmão, nessa situação? Vem, 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 vem Coletivo independente, maduro na madruga Resistência futura, lula na orgulha Direto da rua Meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão Aqui é Rio de Janeiro, eu tenho sangue carioca Segundo ano brasileiro, a poemia, a raparia Me contrata por inteiro, faz a dia Passa a noite de rola com minha parceira Falando da minha verdade, pela minha comunidade Lá de fora, dá de luta, eu tenho amado de amaldade Muratão, tatalhão, homem, fico após o cor Um reto pro...